Eu sou muito sumendo, ex-cantor, tem coisa de amizade, tem medo da traição e isso dói bastante Fica calma, não se preocupe comigo, traição não existe Tem dúvida, pergunta na pique, eu sou o único fiel que existe Ai, que fofo, só gostei de ti Vou cuidar de ti melhor que teu pai, vamos casar no hotel, no Dubai Tua família com gato, tudo vai, mas teus não vai, é o único que traz Já foste traída milhares de vezes por ter namorado com ex-eciente O destino me trouxe pra ti, agradeço, vou mudar a tua vida de hoje em diante Tô com medo de sofrer Não tenhas medo de sofrer, porque comigo isso não existe Eu sou o único homem no mundo que deixou toda minha ex feliz Não duvida daquilo que eu digo, eu só quero namorar contigo Te dar amor e muito carinho, diga só namoro contigo Namoro contigo Namoras comigo? Então vamos já bazar pra minha casa Precisamos fazer exercício Credo, hoje já? Sim, estou com a mangueira entupida, preciso esvaziar És tão boa, tenho que aproveitar Não sei se vou morrer amanhã Você pensou que eu sou quem? Tá querendo me usar? Não, não é isso Só conhecemos hoje Olha, a gente só tá conversando Se for assim, não quero Perdeixe o processo Vem comigo Isso não é namoro? Vamos pra minha casa É intenção Não, não tem que ser 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 Que eu Gaia